A segunda tradição de A.A. diz Somente uma autoridade preside, em última análise, o nosso propósito comum, um Deus amantíssimo, que se manifesta em nossa consciência coletiva. Nossos líderes são apenas servidores de confiança, não tem poderes para governar. Bem, depois de ter tido uma experiência tão libertadora com a tradição 1, me dei conta de que não preciso dominar mais meu grupo. Mas quem iria administrar aquele grupo? As pessoas não tinham sido capazes de administrar as suas próprias vidas. Quem, no final das contas, manda em A.A. em todos os grupos que praticam os 12 passos? A resposta, como disse o sábio, está nas mãos de cada membro. Se formos fiéis às tradições, nossos grupos vão assegurar a continuidade de nosso propósito primordial de transmitir a mensagem. Pela tradição 2, devemos confiar em um Deus, que se manifesta na consciência coletiva. Temos que seguir o voto da maioria. E mesmo que no princípio nos pareça errada a decisão da maioria, sempre poderemos contar com um designo divino, que sabe além do que sabemos. Quando ocupamos encargos de serviço, é importante sabermos que estamos apenas servindo a maioria e não a nossa própria vaidade. Eu era viciada em fazer tudo sozinha. Achava que eu dava conta de tudo quando os outros não eram capazes. Eu estava lá para segurar o andamento das coisas. Vivia sobrecarregada e culpada. E frustrada quando falhava em cumprir com tantas responsabilidades. As minhas e as dos outros. Essa tradição foi especialmente difícil para mim, porque sempre me achava mais líder e mais inteligente e mais capaz do que os outros. A diferença entre governar e servir se aplicou bem na minha própria família. Sempre foi um fardo lavar a louça. Então, como família democrática, estabelecemos um rodízio para essa responsabilidade. Quando um dos membros não cumpriu sua parte, eu o fiz por ele. Afinal, eu queria o bem-estar da cozinha limpa. Os cheios se seguiram e o membro omisso não viu necessidade de manter sua parte do acordo. Como líder da família, pensei em sancionar punições. Mas eu lembrei que o meu grupo exercia liderança sem qualquer punição. Nos grupos, tudo é feito pela escolha e oferecimento de boa vontade. Pela consciência de que tarefas precisam ser feitas. Então, ao invés de continuar fazendo o trabalho do outro, eu não fiz e ninguém o fez. Depois que acabaram os pratos limpos da casa, houve uma certa tensão e muito descontentamento. Mas expliquei que eu não podia fazer aquilo sozinha. Ninguém pode. No dia seguinte, eu cheguei do trabalho e a cozinha estava limpa. Como líder de minha família, apenas tive que exercitar a paciência e tolerância com o despertar do outro membro. E me abster de fazer pelo outro o que ele deve fazer por si mesmo. Apenas confiar na decisão da nossa consciência coletiva em Deus. Hoje, eu posso servir minha família como parte dela e não como uma tirana ditadora que pune os desviados. Sirvo a minha família e meu grupo com prazer, com amor e com fé em Deus. Meditação para o dia. A confiança na tradição 2 sempre mantém a harmonia do meu lar. A confiança na tradição 2 sempre mantém a harmonia do meu lar. Admito.